Você vai lá no carro, vai lá no carro, vai lá no carro, desce, desce, entra lá na lojinha lá, lá atrás, vai, 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 divirte, vai, se não, obvio, vou fazer, vou fazer a reuniãozinha aqui, mano, todo mundo pra nós organizar aqui em cima, mano, já era, vai, vem cá todo mundo aqui, tropa, vai ficar bonitinho aqui, mano, todo mundo em live aí, vou fazer um negócio bonitinho aqui, aí, beleza, ó, aqui, ó, aqui ó, aqui onde eu tô apontando vai os caras da caixinha, Dias, Felipão, Pedro, cara da caixinha lá, ó, Felipão, Dias e quem mais, aí vai ficar 1, 2, 3, 4, 5... Tu não ia sair, vomega, tu tá fazendo o que aqui? Vai sair, vai sair, vai sair. Agora vai dar bom. Meu Deus, vai sair você, vai sair. O Guias é cansadinho, mas tu tá? Que bom que eu ia sair, então não. Vai no caixinha aqui, vai no caixinha. Vai no caixinha, vai. Vai no ar, vai. Vai no ar. Calma aí, calma aí. Três, quatro, cinco. Aqui dá pra fazer sem três. Dá pra fazer, dá pra fazer. Eu tô. Bota a arma na mão, bota a arma na mão. Tão com bala. Gente, aí ele vai dar um tiro sem querer. E aí eu vou matar ele. Tá com arma? Tá com arma, Pedro? Todo mundo com arma já. Agora vai ser bom. Bora, bora. Pega o carro aí do caixinha. O carro do assalto da lojinha. Vambora, vambora. Vou pegar o braço aqui, Pedro. Vou pegar o braço. Meu Deus, não tem ninguém, meu Deus. Tem que ficar por aqui, mano. Tem que passar um pedaço ou não? Pode pegar o membranico, né? Tem dois caras vindo aqui, mano. Vem meia. Já vai mandar encostar, ó. Relaxa, relaxa. Tão você na guardada, tá você na guardada, tá você na guardada. Tão você na guardada, tá você na guardada. Tão você na guardada, tá você na guardada, tá você na guardada. Tão você não vai perseguindo aqui pra uma baepe. A baepe, é a baepe, os brações. Vai ficar trancado aí, viado, hein? Eita, pegaram ele lá, ó. Vixe, tem que ajudar ele, ó. Vou descer e meter bala. Eita, tô atrás do nosso parceiro, ó mano. Passar flores cerca. Oh, esse aqui é piloto também, correto. Tranquem eles aqui, tranquem eles aí, ó, quando... Passa, passa aquele aí, passa, passa, passa. Pus freio de mão, pus freio de mão. Pus freio de mão. Quase viado. Só se afastou, cara, eu não posso, não posso trabalhar. É, senão ela sabe que é barra, mas... Tem um caralho de rio aí em fins ainda. Tá parado, tá vendo agora? Ó, tem um cara de barco maior aqui, aqui. Entra, 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 entra. Entra o carro, entra o carro, entra o carro, entra o carro. Não, mata não, caralho, que matar? Entra aí, velho, entra. Entra, Joe, entra aí, Joe, atrás do carro. Tá em Nárnia aí, troca. Ele tá em... Não fala em Nárnia, deixa esse cara aí, mano. É, tá em Nárnia, vamo, 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 vamo. Como é que a gente tá falando aí? Como é que a gente tá falando aí? Como é que a gente tá doido aí? Tuma na cara, é, mano. Sonata, sonata! Sonata ali, bateu, ó. Vai no Sonata, vai no Sonata, todo mundo. Caralho. Caralho, tá difícil de pegar o refém aqui, hein, mano. Vai, 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 vai. Refuga. E aí, Matos, meu lindo. Vai no Sonata, vai no Sonata. Fecha a porta. Vai morrer todos os dois aí se não parar esse carro aí, Joe. Matar eles no facão. Vai morrer todos os dois aí, ó. Vai morrer todos os dois aí, ó. Se não parar, hein. Vai morrer todos os dois. Manda dois entrar dentro dos carros deles, leva lá pra favela e já era. Hã? Vou matar, ó. Vou matar, ó. Vou matar. Vou matar. Bota os dois. Bota os dois dentro do carro deles aí, mano. Vou pegar os dois sim, mano. Vou pegar os dois sim, mano. Pode sim. Leva o carro deles aí também, pô. Pronto. Já era. Último assalto, depois a invasão, hein, tropa? É nóis. Vem, civil, vem. Todo mundo logo. Propa, a gente já tá com os reféns. Agora é só abastecer. Tá ligado? Partiu negociação. Ai, mano. Ahhhh. Vamos chegar aqui é bala. Vamos projuntos. A gente não joga aqui, Ruel. Só checa aqui. Parece que aqui tem quatro. Parece que aqui tem quatro. Parece que aqui tem quatro, né? Parece que aqui tem quatro, né? A gente cai. Desce, tio. A gente vai bater no carro. Desce, desce. Você tá lá na lojinha lá, lá atrás. Vai, vai, vai de verde. Vai, se não. Bia, eu vou encostar eles na parede aqui, mano. Relaxa aí. Tá louco, ó. Na parede não, na parede não. Lá atrás. Lá atrás, lá atrás. Lá de boa, lá de boa. Lá de boa. Lá de boa. Dois no reféns. Um comigo. Dois comigo aqui. E eu vou negociar. Fechou? Fechou. Fechou, fechou. Calma aí, calma aí. Vai lá, tubarão. Aí, irmão. Lá de boa. Dois no reféns. Tchau, tchau, tchau. Fechou, tchau. Fechou, tchau. Boa noite, boa noite. Bom, só quanto você fez? São dois. Os senhores querem pontos por aí? Vou pegar alguém de moral ali. Um chamei do cara na cabeça. É isso aí, pode ser feito total. Como o senhor quer a fuga? Já está explicado para o negociador. Oi, Chibi. Um eles vão deixar na esquerda. Renan Fernandes, quero ver fuga, hein? É nóis, meu parceiro. Já já, tá ligado? Ou é fuga ou é bala? Fuga limpa sem bala. Naquele hora os cara desceu o bala ali. O senhor quer ver se fez alguém? Estão precisando de comida? Não, não, ainda não vi. O policial quer saber disso não, mano? Você está roubando. Vai meter bala mesmo. Viziene, salve salve, meu parceiro. Fechou, entra aí. E aí, vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Ó, vamos fazer o seguinte então. Um refém vai ficar na frente do Lancer, certo? E o outro vai na Amarok. É isso mesmo? Isso, isso. Tá. E daí, vamos fazer o seguinte. O Lancer, a partir do momento que entrou no carro e ligou o veículo, a gente já pode ir atrás, certo? A Amarok... Não, a gente não quer tempo. Eu não quero tempo nenhum, meu parceiro. Você pode vir na hora que você quiser, certo? Só quero a minha fuga limpa. Você vai ter que deixar... Você vai ter que deixar o refém igual você vai ter que parar, entendeu? Certo. Só cuidado. Vai atrás eles aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Calma aí, calma aí. Vamos lá, vamos lá. Um refém por cada... Calma. Um refém por cada vez. Vem esse camisa branco aí. Vem esse camisa branco também. As viaturas estão tudo aqui de frente. Ei, Biel, manda todo mundo entrar nas viaturas, Biel. É. Manda todo mundo entrar nas viaturas, Biel. Não, volta todo mundo. Biel. Beleza. Biel. Cláxia, cláxia. Trás vão entrar. Vão nada, estão tudo... Vão dar tudo bala na gente. Tô te dando papo. Tô te dando papo. E... Vem lá, Amarok. Vamos entrar na viatura, por favor. Beleza? Atrás, atrás. Atrás. Atrás, Ju. E daí a Thor vai comigo e... Luz. Fica... Fica lá perto. Fica lá perto. Fica aqui. Fica aí. Fica aí. Vou entrar aqui, viado. Na Amarok. Viva, na Amarok. Sua daí, sua daí. A gente sobe no Lancer, sobe no Lancer, só. E daí, Gomes, sai daí, Gomes. Oi. Calma aí, Luz. Calma aí, Calma aí, Bel. Calma aí, Bel. Pede um menino pra sair da Amarok aqui, Manuto! Isso! Vai. Vai, no Lancer. Entra aí, c******. Pode sair o lance aí, ó.